Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer uma notícia para vocês que parece ser sensacional, porque um grupo aí de fãs está conseguindo revitalizar aí servidores lá do Playstation 3 de jogos aqui que não tem mais continuação, né? A gente sabe que muitos dos jogos, na verdade quase 100% dos jogos do Playstation 3, os servidores para você jogar online foram descontinuados, não funcionam mais, você pode jogar aí no jogo no modo single player aí no seu Play 3, mas se você quiser jogar online não tem como porque os servidores estão completamente desligados. Mas esse grupo que se chama PS1 aí, esse é o nome do grupo, ele está fazendo a revitalização de alguns servidores de alguns jogos, e por enquanto eles já conseguiram fazer de dois jogos, dois jogos bem importantes aí do Playstation 3, O primeiro é o Killzone 2, que vocês estão vendo aí na tela, a gameplay é lá dos caras mesmo aí, vou deixar o link aí na descrição para o canal deles, para vocês verem aí mais alguns outros jogos que eles estão tentando fazer essa revitalização. Então o que eles fizeram é que não precisa jogar no computador, não é nada disso, você joga direto no Playstation 3 com o seu Killzone lá, original, bonitinho, e tudo que você precisa fazer é mudar o DNS da sua configuração de internet, é bem simples, é só botar esse DNS aí que está aí na tela, bem tranquilo de você achar, qualquer lugar você encontra aí como mudar isso, é bem fácil de você fazer essa mudança, é só fazer essa mudança que daí você vai ser direcionado para os servidores deles, né cara, então quando você for jogar aí o seu Killzone ou outro jogo que eles também conseguiram revitalizar, que é o Motorstorm, você vai conseguir jogar aí online direto, como se você tivesse o Playstation 3 na época que estava tudo funcionando bonitinho. Isso é muito legal porque assim, os caras estão tendo um puta trabalho para fazer isso, porque não tem online essas informações, né, você não encontra informações de como montar um servidor do Killzone 2 online, são geralmente servidores que a própria empresa mantém, né, porque precisa dos códigos do próprio jogo e tal, para você manter o servidor aberto, é uma coisa bem complexa, e o que os caras estão fazendo é um puta trabalho que existe engenharia reversa, né, eles precisam pegar o jogo, aí eles abrem os dados do jogo e através de como os dados estão feitos, eles vão tentando entender como é que o servidor funcionava e tal, e daí sim é recriando o servidor novo, né, para poder jogar isso. Isso não tem valor para ser pago nenhum, tá, é de graça, então é só você aí realmente aproveitar esses jogos aí, por enquanto o Motorstorm e o Killzone 2, né, cara. Então é bem legal e é muito legal, é isso porque abre para a gente, é uma coisa que a gente sofre muito com os videogames, principalmente quem gosta de jogar online, é com isso, né, às vezes tem um jogo lá que você adora, só que ele está lá no Playstation 3 e a galera parou de jogar, não tem mais ninguém jogando, o servidor foi descontinuado e você não tem mais como ter essa experiência, como jogar esse jogo online aí com outras pessoas e essa galera mostra que isso é possível, dá um trabalhão, mas que os fãs conseguem fazer isso por eles próprios, né, cara. Então eles estão conseguindo trazer isso para os consoles, no PC a gente já tem isso há muito tempo, né, muito jogo aí, sei lá, dos anos 90 tem servidor online até hoje que a galera faz, servidor de fã e tal, mas nos consoles eu acho que é a primeira vez que a gente consegue ver isso, né, e é bem legal, eu pelo menos fico bem animado para a gente poder rever alguns jogos que, né, é óbvio que são muito melhores quando você joga online, né, o Killzone, apesar de ter uma história legal, tal, é legal você jogar o single player, mas o modo online sempre foi o carro-chefe, né, e é legal ver eles trazendo isso para a gente. Então é isso aí, de novo, como eu falei para vocês, os links aí para o canal da galera aí do PS1, para você ver melhor ali, é tudo em inglês, né, galera, então você tem que entender em inglês para estar entendendo o que eles estão falando, mas é bem simples e se você é fã aí do Motorstorm ou se você é fã do Killzone 2 ou de algum outro jogo aí do Playstation 3 que precisa aí de um servidor tal, fique de olho aí na PS1 que eles estão lançando várias outras atividades para a gente poder jogar e alguns outros jogos talvez que eles prometem que tragam os servidores. Então é um serviço muito legal e feito de fã para fã, né, cara, como sempre, muito, é, muito bem-vindo com certeza. Então é isso aí, essas gameplays que vocês estão vendo aí já são de agora, tá, da galera jogando já no Playstation 3 com o servidor aí da PS1 nativo, então tá funcionando, tá tudo bonitinho, é só você ir lá, logar aí no seu Play 3, logar no seu Killzone e no seu Motorstorm e jogar bonitinho, como se fossem os servidores originais lá da época que os jogos foram lançados, né. Bom, então é isso aí, essa é a notícia que eu tinha para trazer para vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários outros exemplos que vocês lembram aí desse tipo de coisa, eu não lembro muitos, mas ainda mais para consoles, se você lembrar, por favor, comente aí para a gente dar uma olhada, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E também...